E agora a gente mostra um caso absurdo de fraude praticado por um órgão público de Porto Alegre. A Fundação de Assistência Social e Cidadania está sendo investigada por superfaturar um contrato de locação de imóvel. A repórter Marcele Dutra é quem traz mais informações. O crime está sendo praticado desde o final de 2015, quando a FASC alugou uma residência que pertencia a um casal de servidores públicos, o que é proibido por lei. E o preço médio do aluguel seria de no máximo 2 mil reais. Mas a Fundação está pagando mensalmente por este imóvel 10 mil reais. Eles venderam este imóvel à sogra e mãe, e essa senhora por um preço muito inferior ao praticado no mercado, cerca de 3 vezes menor. Então, firmaram um contrato de locação, os servidores públicos da FASC, com essa senhora. Contrato esse que foi executado, praticado, por um valor que também é muito diferente, destoa muito do que normalmente a FASC costuma praticar relativamente a outros bens imóveis. Cerca de duas a três vezes o preço normal do contrato de locação. Os aluguéis da maioria dos imóveis dos abrigos é de 5 mil e 200 reais. Na manhã de hoje, foram realizados sete mandados de busca e apreensão em residências dos suspeitos, em uma imobiliária, uma construtora e também na sede da FASC. Cinco funcionários do local deverão prestar depoimento na próxima semana e podem ser indiciados por diversos crimes. Peculato, que é a apropriação de dinheiro público por servidor público ou particular. Falsidade ideológica, na medida em que há nítido indício de uma adulteração no contrato de locação. E outros crimes que, no curso das nossas investigações, nós possamos ou não confirmar. O Ministério Público de Contas e a Polícia Civil devem continuar investigando o caso. Até o momento, o prejuízo aos cofres públicos chegou a 110 mil reais.